Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao PTJ, sou Nando Stuck e muito obrigado pela sua presença. Hoje eu trago pra vocês um projeto pra, assim ó, fugir do basicão, do tradicional que a gente tá fazendo aqui. Nem é sobre NFT game, cara, é sobre NFT. Eu achei muito bacana, achei realmente um projeto bem interessante. Eles vieram falar comigo, mandaram um e-mail, olhei o site e falei, mano, por que não, né? Vamos falar desse projeto, vamos ver, vamos auxiliar a galera, os caras estão com uma ideia muito bacana, que é o Cryptos, que era verdade, pessoal. É uma rede nova, eles estão usando a rede Cardano, tá? É uma rede que não é comum você ver rolar os processos, tanto NFT games quanto também NFT. Acho que acredito que você nem deve ter aí a wallet linkada da Cardano, tá? Daqui a pouco eu vou falar qual é a wallet pra você tá colocando. E eu achei muito bacana, pessoal. Esse projeto, eles estão com um carinho muito grande, assim. É uma galera de um nicho muito pequeno, né? É uma... Eu costumo falar que é o fora da curva, né, velho? Tipo, é um projeto que pode dar muito bom, pode dar muito certo, tá? A gente sabe que hoje a economia dentro do mundo de NFT arte é extremamente forte também, embora esse ano 2021 que passou, tivemos problemas com NFT, né, com as artes aí, muita coisa errada acontecendo, ainda é um mercado extremamente fértil, assim, né? Então, achei muito bacana. Eles estão colocando, então, aqui, faz parte de maneira piedosa, né? Desenhando, desenvolvendo à mão. O que eu acho legal aqui é o Twitter deles, né? Eu sigo aqui o Twitter deles. Eles colocam como é que eles fizeram a arte, né? Como vai ser a arte que eles estão desenvolvendo. Tem vídeos aqui, inclusive, deles fazendo a arte dos NFTs. Dá pra ver um cuidado muito grande deles no projeto. Eles foram extremamente carinhosos com o meu canal. Ficaram super felizes de eu estar produzindo esse conteúdo. Eu tô lá no Discord deles e vou apoiar o projeto, tá? Eu estarei apoiando o projeto. Inclusive, eu vou sortear algumas whitelists pra vocês lá na minha Twitch, tá? Depois eu vou estar postando aí o dia que eu vou estar fazendo isso pra vocês. Eu vou estar postando aí, né, certinho, pra você poder estar participando. Você que é o sub lá da Twitch. Pra você entrar aí na whitelist pra compra aí dos 5.555 NFTs de produção. São esses aqui, ó. Serão produzidos aí, ó. 5.555. Esse é o número de NFTs que eles estão produzindo. Então, eu tô colocando na descrição o link do Discord. Entre lá no Discord. Converse com a galera. Saiba mais. Você que gosta de NFT, né? Você que tá afim aí de mudar também um pouquinho a tua área. Não ficar só em games, mas também em NFT, em outras áreas. Eu tô tentando abrir muito o meu leque, assim, abrir mais a minha visão dentro do mundo de NFT. E não ficar somente em NFT games. Eu acho muito legal. Ele coloca aqui, né? Você já ouviu falar dos poderosos deuses dos séculos atrás? Você conhece os mitos aí, poderes. Agora, prepare-se para a volta dos deuses. Então, todos os NFTs que eles vão estar produzindo são deuses, né? Então, Crypteus é um projeto de CNFT de longo prazo. Com 5.555 deuses únicos. Liberados durante o primeiro período do projeto, a fase grega. Então, depois é bem provável. Depois do sucesso, né? Se der tudo muito certo pra eles. Eles vão estar incorporando outras eras, né? Eles vão começar com a grega. Então, o roteiro aí que eles já tinham feito, né? Desde lá de setembro e tal. Agora, já em dezembro aqui, a página inicial. O site realmente tá muito bonito, né? Muito legal. Muito bonito mesmo. E eles já estão aí, iniciando já o processo pra watchlist e depois a venda pública. Então, ele colocou aqui, ó. Com 50% de venda, noite de jogo de 5 horas. Mergulhe na mitologia grega, na história de Crypteus. Teste seus conhecimentos sobre os deuses gregos. Sua astúcia e seu tempo em reação. Espere um momento legal com a humanidade. Muita diversão. Ótimos prêmios. O valor da Ada Cardano e aí 2.000 B-Dodge. E 75% doações para as crianças de Mória. Há um ano, o Infame Campos de Avigiaz de Mória, na ilha grega de Lesbos. Pegou fogo, então eles estarão auxiliando, ajudando. Achei muito legal isso aqui. Total de 1.500 Ada. Será doado aí a Unicef. E viagem para a Grécia com 100% de vendas. Faça a sua mala e viva a mitologia grega de perto. Que loucos. Achei muito legal essa parada que eles fizeram aqui, cara. Se esgotarmos 100% aí, né? Os 5.555, estaremos dando aos nossos mineiros uma viagem para as duas pessoas pra Grécia. O país que está no centro da nossa história. No valor de 2.000 Ada. Rapaziada, não sei se você conhece a Ada Cardano, tá? Eu tenho essa cripto na Binance. Eu já tinha comprado lá atrás, tem um pouquinho lá. E a minha intenção é comprar cada vez mais. Porque realmente a Cardano, embora ela esteja em baixo, assim como qualquer altcoin, né? E criptomoedas aí, stablecoins também. Ela está em baixo. Ela está nesse momento 1,34 dólares. 1,34, que na verdade é um valor bacana pra ela. Dificilmente você vai encontrar a Cardano abaixo de 1,20, 1,30, tá? Ela chegou a ter o pico, né? Ela chegou a 2,38. 2,38 foi o máximo que ela chegou. Ela tem uma tecnologia realmente muito bacana. O site está aqui, então se você depois quiser saber mais sobre a Cardano, o site está aqui. Eu já li bastante sobre ela. Eu acho muito legal essa cripto. Antes de entrar em NFT Games, eu já investia em criptomoedas. E a Cardano é uma das cripto que eu gostava bastante e gosto. Tem pessoas extremamente inteligentes por trás do seu desenvolvimento, tanto que outras altcoins e cripto utilizam aí as tecnologias que a Cardano desenvolve, tá? Pra você poder entrar no mundo da Cardano, em NFT Games também, que é bem provável que possa chegar, tem a Wallet, que é a Yoroi, tá? Então você vai fazer o download. Você pode estar colocando no Chrome, Edge, Firefox, Android, iOS, tá? E assim que você está lá, igualzinho a MetaMask, igualzinho a Ronin, igualzinho a Phantom, você vai fazer o cadastro, colocar sua senha, anotar lá as palavras-chave num papel bonitinho. E aí você vai estar abrindo essa Wallet, né? E se você também tem as suas carteiras físicas, é só colocar dentro dela também. Assim que você abrir, pronto, show de bola. E aí você vai ter a sua carteira, é só copiar o seu endereço, mesma coisa que a MetaMask. E aí é por esse endereço que você vai fazendo as conversões, aí vai transacionar e assim por diante. Um site que é bom pra você ficar de olho nos NFTs que estão rolando, né? Os tokens, NFTs que estão rolando aí dentro da pool da Cardano, é esse daqui, pool.pm. Todos os links que eu estou falando aqui eu vou estar colocando na descrição pra vocês. Aqui eles estão listando todos os NFTs que eles estão colocando dentro do mundo aí da Cardano, tá? E a gente percebe que tem um crescimento bacana acontecendo nesse mundão aqui, tá? E é isso, rapaziada. Entra lá no Discord da galera, fala com eles. Os caras realmente têm, assim, muito potencial. O time tá aqui, né? Então eles colocam aqui o time com o nome de deuses, né? E aqui as perguntas, né? Então todas as perguntas que você precisa estão aqui. É só você clicar que você pode ser aí já respondido automaticamente, né? Então não é assim... Tipo, é um site muito bem construído. É uma galera que tem, acho que uma intenção muito boa. Eu, assim, óbvio que pode ser que tenha problema, pode ser que não seja confiável. Mas, cara, isso é um risco que nós corremos. Do que eu tive, né? A relação com as pessoas que estão envolvidas nos projetos, eu percebi uma paixão muito grande pro projeto, assim. Os caras estão querendo trazer. O que eu achei legal também é eles trazerem... Saírem um pouco do tradicional, né? Tipo, sair um pouco da BSC, sair do tradicional e ir pra Cardano. Porque a partir do momento que... Embora a Cardano hoje tenha milhões de seguidores, grandes investidores, a rede da Cardano é pouco utilizada pra NFT. Então isso pode dar muito certo, né? Então se você... Imagina, você tem um NFT desse, você entrou numa white list, você conseguiu pegar num preço bacana e ele valorizar daqui a um tempo, você tem um NFT que valoriza um monte na sua mão. Imagina que bacana. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Um projeto diferente. Um vídeo diferente que pode explodir aí a tua mente e criar novas oportunidades, né? Eu achei legal isso daqui. Forte abraço. Tudo de bom pra você. Espero que você tenha gostado mesmo. Coloque aqui no comentário o que você achou. E também entra no meu servidor Discord, além do servidor Discord deles. Assim que vocês entrarem no servidor Discord, coloca lá, Vim pelo professor. Acho que é bacana isso, tá bom? E também, pessoal, as lives da Twitch. Twitch barra professor também joga live todos os dias, só essa semana que nós não estamos fazendo live, porque eu estou de férias, eu estou na prainha descansando um pouco a cabeça pra poder voltar dia 11 com tudo com as lives, arrebentando, fazendo um monte de coisa legal pra vocês, tá bom? Se você puder colaborar financeiramente, nossa, eu vou agradecer, cara. Um realzinho que você dou aí já ajuda demais. Subprime da Twitch, temos aí os planos do PigPay e comunidade do YouTube. A partir de um realzinho você vai me ajudar demais. No mínimo, compartilha. Beleza? Dá o like, segue o canal. Valeu, abraço, tchau.